Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Arroios Informação. O meu nome é Cristina Morgado e vamos às notícias do dia. Ontem os jornalistas foram às crianças. Os alunos do terceiro ano da Escola Básica Número 1 de Lisboa entrevistaram a presidente da Junta de Freguesia, Margarida Martins, na sede da Junta, no Lar do Intendente Pina Manique. O Arroios Informação esteve presente para dar a conhecer algumas das perguntas e respostas. Bom dia! Este vai ser a minha melhor entrevista! Gabriel, Vita, Matilde, qual é a sua profissão? Olha, a minha profissão, neste momento, é ser presidente da Junta, mas sou relações públicas, sou diretora... Quando iniciou essas funções? Eu iniciei essas funções em 25 de Outubro de 2013. Por que quis ser presidente? Quais são os projetos para a escola? Gosta de crianças? Tem filhos? Compre a sua infância? O que gosta de fazer nos tempos livres? Eu faço fotografia, já tenho dois livros de fotografias. Eu vou mandar lá para a vossa biblioteca, está bem? O grafite que está feito numa garagem que é de um eletro, que também foi vocês que mandaram fazer? Não, está aqui no eletro, em baixo, não, foram os senhores da garagem que me mandaram fazer. Eu gosto da freguesia e vou colocar bem os meus fregueses, que são vocês, os vossos pais, os vossos avós e a vossa família, a gostarem também da freguesia e a lutarem pela freguesia. Além de vocês gostarem, que é o mais importante, que as pessoas que vêm visitar a nossa freguesia também gostam da nossa freguesia. Se eu não fosse presidente, gostaria de fazer. Seria ser presidente. A noite é triste! Um dia diferente para todos. Três escolas básicas da freguesia de Arroz já estão a usufruir do serviço de apoio psicológico promovido pela Junta de Freguesia. O objetivo principal é despistar necessidades educativas especiais, assim como detectar, diagnosticar e acompanhar os casos identificados. O Arroz em formação foi falar com a técnica, que deu a conhecer mais detalhes sobre a iniciativa. Sou Ana Jesus, sou psicóloga, estou neste serviço de psicologia prestado pela Junta de Freguesia às escolas básicas da freguesia, nomeadamente a escola Leão de Arroz, a escola número 1 e a escola Sampaio Garrido. Este projeto destina-se a todos os alunos destas escolas básicas, que após a sinalização do professor titular da criança, é feita então a avaliação psicológica. Após a sinalização do professor, é feito então o contacto aos encarregados de educação, ou seja, aos pais das crianças, e é iniciado então um processo de avaliação psicológica, com a aplicação de testes e se houver necessidade, então, de fazer a intervenção psicológica. Destina-se a crianças com necessidades educativas especiais, mas também com outros problemas de nível comportamental e a nível emocional, bem como algumas dificuldades a nível da família. Um projeto que abrange as escolas básicas do Leão de Arroios, a número 1 de Lisboa e a Sampaio Garrido. A piscina de Arroios, situada no mercado do Forno de Tijolos, está com melhores condições e continua com as inscrições abertas para todos os interessados. Estão disponíveis aulas de natação para adultos, crianças e hidroginástica, entre outras atividades. Venho aqui todas as manhãs. Este exercício clareia-me as ideias. Adoro nadar. Gosto da sensação de deslizar pela água. Talvez seja o mais próximo que sinto de ter asas e voar. Teste os meus limites, os meus músculos e os meus pulmões. E depois, vou ainda mais longe. Sinto que o dia corre melhor sempre que venho à piscina antes do trabalho. E a piscina de Arroios está com o melhor aspecto que nunca. Pode-se dizer que sim, que esta é a piscina de um lugar desejado. Lembre-se de que pode fazer a sua inscrição nos vários polos da junta de freguesia de Arroios. O Fab Lab de Lisboa recebe no próximo sábado, dia 12, mais um workshop do Clube de Inventores dedicado a crianças e jovens entre os 8 e os 16 anos. A proposta é de aprender a construir um carro-robô que segue a luz. As inscrições são feitas através do e-mail que aparece em rodapé. Pode praticar ioga e ajudar a salvar o planeta, dia 19 de março, no Double Tree by Hilton Lisbon Fontana Park, situado na rua Engenheiro Vieira da Silva. A Hora do Planeta é um evento anual, celebrado no mundo inteiro, em que todas as luzes são apagadas durante uma hora. É neste âmbito para consciencializar para a problemática do aquecimento global que se realiza uma aula de ioga, cujo custo de 2,50 euros reverte para a World Wild Fund for Nature, a Associação Ambiental Organizadora. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do número de telefone 210-410-600. A aula está agendada para começar às 11h30. O Monstrinha Secção Infanto-Juvenil do Festival de Cinema de Animação está na freguesia. Até dia 11 de março, a Escola Secundária de Camões abre portas a sessões de filmes de animação para os seus alunos no Auditório Camões, situado na Rua Almirante Barroso, nº 25B. Para mais informações, acede ao site que aparece em rodapé. Este foi mais um Arroios Informação. Fique desse lado, na companhia da Arroios TV, a sua televisão desejada. Fique desse lado, na companhia da Arroios Informação.